Cadê o Neguinho? Então... O Neguinho, cadê o Neguinho? Por que que o Almeida não colou no bagulho? Ô pai, Neguinho não, Neguinho é castelar... Não, Neguinho... Por que que o Neguinho não colou? Por que ele não colou? Ele meteu o louco, meteu o louco, falou... Ele foi parado? Ele confirmou, confirmou pra mim que ia vir... Aí, ó... Chegou na hora, chegou no momento... Moscou, moscou, qual que foi? Ele simplesmente falou que... Ele tá devendo? Ele tá devendo pensão? Ele tava com medo de você, fala... Ah, Neguinho, cuzão do caralho... Jamal, pega a copa lá... Neguinho, cuzão do caralho... Tava com medo do quê? Ele ficou com medo de você... Ele tá ligado que ia cobrar... Que o Kaique falou... Falou pra ele que ele... Que ele... Você ia falar sobre racismo com ele... Ele não gosta muito de falar sobre isso... Por quê? Porque ele só fala 5 minutos, pai... Ele é um negro branco... Essa é a verdade, cara... Ele é um negro branco... Então... Ele é o Calton... Ele é o Calton... É completo, completo... Já que eu não vou contar mais a história dele... Só pra acabar com a raça dele... Não, antes... Deixa eu... Vamos zoar ele... Deixa eu falar aqui... Eu tava mó... Tipo... Diferente hoje... Sabe? Eu tava me sentindo famoso... Por quê? Não, porque assim... Do nada... Eu tava lá no meu trampo... Esse moleque falou assim... Nossa, por que você tá apressado hoje? Eu falei... Pô, eu tenho que sair rápido... Mas por quê? Você vai pra onde? Vai passar a casa? Eu falei... Não... Tem uma entrevista... Aí os caras... Aí os caras... Aí os caras falaram assim... Vou no podcast... Aí os caras falaram assim... Que nem o da Cunha... Num podcast... Entrevista de quê? Eu falei assim... Entrevista, cara... Entrevista... Aí ele falou assim... Não... Você vai falar sobre o quê? Aí eu... Puta, é verdade, hein? Não, é um podcast, cara... A mesma ideia que a gente trocaria no trem... Tranquilamente... Posso acabar com a raça do neguinho... Já que ele não veio? Neguinho... Vamos usar o neguinho primeiro... O neguinho... Ele é negro ou negro? Não é neguinho... Neguinho... O neguinho... Ele é negro ou negro... Tipo, mais negro que o senhor, assim... O senhor é meio chocolate ao leite... Nego black... É... Ele é negro coca-cola... Eu sou negro chocolate ao leite... É... Entendeu? Só no mundo é negro... Uma vez... Ele emprestou uma camisinha pro Vitor... Que era branca... Uma camisinha branca... Vai tomar no cu... Jura? Não, não, não... Não era camisinha... Não... A camisinha era branca? Não... Não era assim... Nossa, ele começou a ficar pesado... Lógico, cara... Ele é assim... Ninguém mandou ele não vir no barulho... Ele não virava... Ninguém mandou... Foi o seguinte... Ele me... É que o Vitor precisava... Não, vai, conta aí... Conta aí, Vitor... Eu tava precisando, né... Eu tava sem camisinha no bolso... E a mina que eu tava... Ela falou... É só com camisinha... Eu... Tranquilo... É lógico... Tá certa ela... Mulheres que tiver ouvindo... Só com camisinha... Mas aí eu peguei e falei assim... Não, demorou... Me arruma uma aí... Ele falou assim... Aí, cuzão... Tem uma de morango... Da hora... Eu... Da hora mesmo? Da hora... Como ele sabe? Ele lambeu o bagulho... Aí eu peguei e falei... Não, demorou então... Daí... Aí eu peguei e tal... Mostrei pra mina assim... Todo infantilzão... Falei... De morango... Ela falou assim... Tá... Mas... E daí? Ela falou assim... Não, da hora... Não sei o que... Você vai me comer ainda mesmo? Na hora... Na hora de colocar o negócio... Apertar... Eu falei... Não... Não é possível... Sério? Não dava... Não tô falando que eu sou aquele cara que tem... Não... Mas eu falei... Caralho, mano... O bagulho não... Não vale... Se o neguinho... O neguinho tinha que tá com o GG... Não... Tinha que tá folgado o bagulho... Exatamente... O negócio grandão... O bagulho tinha que vestir Pique Ré... Entrar... Entrar... Era pra entrar aí... Exatamente... Mas não entrou nada... Pode crer... Era pra entrar aí... Era pra ele vestir tipo uma touca... Tá ligado? Acabei... Mas... O negócio não entrou... Não entrou... Júlia... A mina pegou e falou assim... Ah, já que não tá entrando... Eu não vou querer... Eu falei assim... Não, não... E não tinha como eu fazer nada... Porque tava no meio do mato... No meio do mato não tinha o que eu comprar... Não vou julgar isso... Porque eu também já transei no mato... Já transei no mato? Já... Não vou julgar isso... Ah, é bom? Não, mas não é bem mato... É ali atrás do 14... Fico bem específico agora... É na casinha ali do... Onde os caras fumam maconha... Não era nem dentro da casinha... Quando tinha... Hoje em dia não tem mais a casinha... Os caras demoliram... Quando tinha a casinha... Foi do lado de fora... Sabe quem me pegou no ato? O pai do Marcelo... Quando era vivo ainda... O pai do Bolacha... Pegaram você ainda? O pai do Bolacha... O Boquinha... Chegando aqui... O Boquinha... E era com uma mina de lá? Era... Uma perdida que eu conheci... Numa quermesse que tinha na rua de cima ali... Onde hoje tem a tabacaria... Aham... Teve uma época que tinha uma quermesse ali... Que era... Não... Naquela... Naquela região ali... Os caras faziam uma quermessezinha... Daquela... Daquela escola ali... Mas era só um Bola Gato só... Aí o pai do Marcelo passou bem na hora... Não, mas... Era só um Bola Gato... E o Boquinha olhou e... O Boquinha não... O Boquinha olhou e sorriu... De Boquinha... Ele só mandou... É nóis... Porra... Seis horas da manhã, carai... No domingo, mano... Será que o porra ele tava fazendo na rua? Aproveita, só aproveita... Aproveita, o Boquinha... Se ele tiver no céu... Tá vendo nós agora, mano... Se ele tiver no céu... E perdi todos... Tava falando aí com a camisinha do Negão... Não coube... Quer dizer então que o Neguinho... Tem um pau branco... Não... Talia... Porque eu também... Eu sou filho de Negona... Ele podia estar aqui pra explicar... Eu sou filho de Negona... A mãe do Vitor é Black... Black Panther... Eu tenho traço de negro... Então eu posso... Black Panther... Como você fala, né... Eu posso me considerar negro... É... Posso me considerar negro... Não, não fala... É porque eu sou negro... Eu nem fudendo... Pelo amor de Deus... Não, nem fudendo mesmo... Não, chega no Zolê... Fala, mano... É porque eu sou negro... O Vitor só a partir das sete... Só... Naquele sol... E ó... Sem horário de verão... Se rolar o horário de verão... É a partir das nove... Tá ligado... Mas aí... Aí eu não consegui... Não consegui desenrolar... Não rolou... Também não rolou... Aí pra... Pra não falar que eu tô... Contando vantagem do Neguinho... Hã... Teve um momento que nós tava conversando... Uma conversa íntima entre nós três, né... Nós tava tendo uma conversa íntima... Ele pegou e falou assim... É... Não, cuzão... Falar a verdade pra você... O negócio não é grande, não... Não é... Não é grande... Tem que saber fazer... E eu sei fazer... Aí eu falei... Tá bom... Você tá dizendo... O Neguinho... Aquele do meme do Batista... Já viu o meme do Batista? Que é uma mina falando assim... A mina com uma régua na mão... Falando assim... Ó... Oito centímetros... É isso que precisa... Pra você satisfazer uma mulher... Aí aparece o Batista chorando... Porque ele não bate os oito centímetros... O Neguinho vai na V, mano... O Neguinho vai na V... 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 A camiseta moderna... É... Ele falou que ia colocar você na sua cabeça por um tempo... Viadagem do caralho, viu, mano... A camiseta moderna... Ó... O Mano mandou um superchat aqui, ó... O Manoel Costa... Mas aqui, ó... Negão já foi no mato... Negão já foi no mato... Com duas prostitutas... Não foi tão bom... Porque estava bêbado... Me custou o dinheiro... Mas o que importa é o amor... Salve de Mogi das Cruzes... Quando veio assim, não rolou nada... Ele desmaiou bêbado... Quando ele acordou, as minhas falaram... Nossa... Ah... Não aguento mais... Pegou a grana... Seu tarado... Seu tarado...